A dona de casa, Lúcia Maria Lessa, foi detida pela polícia e indiciada por abandonar dois filhos na virada do ano. Uma menina de cinco anos e um garoto de seis anos passaram uma noite inteira e metade de um dia sozinhos em uma casa no bairro do Barreiro. O membro do Conselho Tutelar da Marambaia, onde as crianças foram apresentadas, registrou ocorrência na seccional de polícia da Sacramenta. Não haviam jantado, comeram biscoito com café, segundo relato. Que foi cuidado por uma vizinha, não tomaram café da manhã e não tinham almoçado. As crianças estavam maltrapilhas, sujas. A garota caiu da escada, brincando. Então, numa situação de extremo risco, de extrema vulnerabilidade social. A mãe só chegou depois de quanto tempo? Compareceu no Conselho Tutelar, três moças que se diziam ser irmã das crianças, mandadas pela mãe. Duas horas depois que as crianças deram a entrada no Conselho Tutelar. Ela foi encontrada embriagada, mãe? Segundo o relato da polícia, quando fizeram a incursão na casa dela, que conduziram até a delegacia, ela estava embriagada. Lúcia Maria Lessa, de 37 anos, prestou depoimento e alegou que ficou apenas uma hora e meia fora da residência. Mesmo assim, ela foi indiciada por abandono intelectual. As duas crianças foram encaminhadas para um abrigo da Fumpapa. É importante a população denunciar ou por 190 ou para os Conselhos Tutelares. De uma forma até preventiva. Criança que esteja sendo abandonada dentro da casa ou que sofra maus tratos ou que apanhe. É importante denunciar para que casos como esse sejam encaminhados ao Conselho Tutelar, que é o órgão que representa os direitos da criança e do adolescente, traga até as autoridades policiais à esfera competente, para que a gente faça um trabalho preventivo e para que depois a gente não venha a lamentar com fatos como crianças que tocam fogo em casa acabam morrendo. Uma criança ficando só fica vulnerável à ação de pedófilos, de bandido e tudo mais. Então denuncie pelo 190 ou ligue para os Conselhos Tutelares para que situações como essa não venham a se repetir. E aí E aí E aí Obrigado.